Primeiramente, bom dia pra todo mundo, que seja um dia maravilhoso pra vocês e deixa eu só falar uma coisa, vai ter muitos stories aqui agora, não quero ser chata com ninguém, mas se você não tem paciência de me ouvir falar, então não precisa ficar aqui pra escutar os próximos stories porque eu vou falar pra caramba agora, tá? Então eu já tô logo avisando pra ninguém sair reclamando depois. Então vamos lá, meus amores, eu vou tentar ser breve, vou tentar, mas não prometo. Gente, eu tô aqui pra compartilhar algumas reflexões com vocês e algumas explicações também. Pra quem me acompanha há muitos anos ou até mesmo desde o início da minha carreira como bailarina, sabe que eu venho passando por inúmeras transformações, graças a Deus, né? Porque a gente não pode ficar na mesmice ou ficar sempre no mesmo lugar. A gente tem que mudar sempre e passar por várias transformações. Independente se essa transformação é ruim ou boa, você tem que passar por elas. E graças a Deus que a gente passa e que elas existem porque assim a gente vai amadurecendo, vai aprendendo cada vez mais a ser pessoas melhores, né? E com essas transformações a gente vai mudando a nossa rotina, a nossa vida, a gente muda, sei lá, de casa, de ambiente, muda de profissão. Então essas transformações, elas vêm, né? Elas vêm pra acrescentar na nossa vida. Independente se é uma transformação positiva ou negativa. De qualquer forma, você vai aprender com ela e você vai amadurecer com ela. E eu tô falando tudo isso porque quem me acompanha há muitos anos aqui nas redes sociais, né? Sabe que eu tenho meu trabalho como bailarina de dança do ventre e também tenho meu trabalho como maquiadora, né? Sim. Pra quem não sabe, eu já trabalhei com maquiagem, eu já me formei como maquiadora, já fiz vários cursos, tento estudar até hoje sobre isso. Então eu sou apaixonada por esse mundo da beleza, gente. E eu acho que faz todo sentido também com meu trabalho de bailarina, porque a gente se produz, a gente se maquia, a gente, né? Se transforma também pra fazer um show, pra fazer uma apresentação. Então, não é de hoje que eu também levo esse trabalho da maquiagem pra minha vida profissional. E assim, gente, poder compartilhar essas duas profissões, né? Compartilhar e conciliar os dois lados é muito interessante, é muito legal. Eu mesma já vivi várias experiências como essa, né? Em muitos eventos eu era bailarina, em outros eventos eu era maquiadora. E graças a Deus eu sempre consegui conciliar muito bem esses dois lados, essas duas profissões, porque uma profissão complementa a outra. Então isso é muito interessante, sempre muito gratificante poder ter essa experiência como maquiadora pra outras bailarinas de dança do ventre, por exemplo. Mas é claro, já maquiei outras pessoas pra outros eventos sociais que não tem nada a ver com dança. Então assim, eu já trabalhei muito com maquiadora também. Só que no momento hoje, nesse momento hoje, eu levo o meu lado de bailarina de dança do ventre mais como um hobby. E hoje eu quero poder levar a minha profissão de maquiadora. E hoje eu quero levar esse meu lado maquiadora para um patamar um pouco a mais, né? Para um nível a mais. Então hoje eu quero me encontrar mais na maquiagem, né? Não que eu parei de dançar, não é que eu parei de estudar sobre dança, não é sobre isso. Mas hoje eu me encontro num momento onde o meu lado maquiadora está mais florido, digamos assim, né? Está querendo se aperfeiçoar mais, se aparecer mais, né? Poder treinar melhor algumas técnicas de maquiagem, poder trabalhar com isso. Então hoje em dia, o meu momento, o meu foco é trabalhar também como maquiadora, né? O meu lado bailarina vai ser só como um hobby mesmo. Se um dia eu vou voltar com esse momento de bailarina profissional, de dar aula, eu de fato não sei dizer para vocês quando esse gosto de voltar a dar aulas, por exemplo, vai voltar. Então assim, eu estou falando tudo isso porque eu sei que a maioria do meu público aqui nas redes sociais é da dança, né? Muitos me conhecem como professora de dança do ventre, né? E eu sou muito grata a isso, eu agradeço todos os dias por ter vocês aqui comigo, por vocês ainda me aguentarem aqui, por vocês ainda me acompanharem por aqui. Mas eu também quero deixar bem claro que as minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, também estará voltado ao mundo da beleza, né? E eu quero poder compartilhar essas experiências com vocês também. Vou estar compartilhando o meu lado bailarina com vocês? Vou, mas pode ser que o meu lado maquiadora apareça muito mais por aqui, esteja muito mais presente aqui. Então é isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Deixar explicado que o meu objetivo agora, né, com as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, é trazer o mundo da beleza também para vocês, né? Não só o meu lado bailarina, como a maioria já conhece, mas também o meu lado como maquiadora, o meu lado de uma pessoa que admira, né, esse mundo da beleza, produtos, né, técnicas de maquiagem. Porque eu tenho certeza que de alguma forma isso vai acrescentar para você também. Não só para quem dança, mas para quem também gosta de se maquiar, né? Passar o dia maquiada, utilizar uma maquiagem para trabalhar, para ir para um casamento, para uma festa de aniversário, para ir para outros eventos mais comuns que não sejam somente de dança ou de arte, entendeu? Então eu quero que vocês... E que independente, né, das profissões, seja como bailarina ou como maquiadora, eu venha aqui para poder acrescentar, ajudar, compartilhar as minhas experiências com vocês. E de alguma forma, inspirar alguém, tá? Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Não é simplesmente vir aqui e compartilhar o meu dia a dia com vocês para nada, né? A minha intenção é poder compartilhar alguns momentos, né, das minhas experiências, para que eu possa de alguma forma ajudar alguém, inspirar alguém. Porque, gente, tem tantas pessoas que me inspiram, sabe? Às vezes eu estou num dia tão, assim, chato, e aí eu vou lá no perfil daquela pessoa que eu gosto de acompanhar, e às vezes um sorriso, uma coisa engraçada que ela faz naquele momento, já muda o meu dia, sabe? Alguma dica de alguma coisa que ela passa naquele momento, já transforma. E da mesma forma que eu inspiro muitas pessoas no lado bailarina, né, como bailarina, eu também quero poder inspirar vocês de alguma forma com esse lado maquiadora, com esse lado de poder compartilhar minhas experiências com o mundo da beleza, né, com vocês. Poder indicar produtos, indicar uma maquiagem legal para certo tipo de evento. Eu tenho muito o que aprender, né, nesse ramo da maquiagem, eu tenho muito, muito, muito o que aprender. Porque assim como eu já estudei por muitos anos a dança, né, e a gente nunca para de estudar, o mundo da maquiagem também, né, todo o tempo ela está se modificando, ela está se atualizando. Então, eu tenho muito o que aprender e eu quero poder também compartilhar com vocês, né, toda essa minha experiência, essa minha caminhada, né, da maquiagem com vocês. E ontem o curso que eu fiz me abriu muito a mente. E só para finalizar, né, gente, porque eu já falei pra caramba, mas eu já avisei que ia ficar longo mesmo, o curso que eu fiz ontem abriu muito a minha mente, sabe, a minha cabeça. Me fez refletir sobre inúmeras coisas, inúmeras possibilidades. Então, eu resolvi, né, abrir o jogo aqui com vocês e explicar exatamente qual será o meu propósito com as minhas redes sociais e qual será o meu propósito aqui com vocês, tá? Então, eu espero que vocês me compreendem, me entendem. Quem não se sentir mais à vontade em me seguir por conta disso, por favor, se retire, né, você não é obrigada a me seguir. Mas, enfim, eu queria deixar isso claro pra que vocês pudessem agora, a partir de agora, entender qual será, de fato, o meu propósito aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Então, é isso, meus amores. Obrigada por você chegar até aqui, por você me ouvir. E um beijo.